O milagre do banho, ele está em o tutor saber analisar a pele do animal, que é esses detalhes que eu te perguntei, como é que está o aspecto da pele dele. Saber avaliar o que ele está precisando. Pô, tem a bolinha, está com cara de infeccionado, eu tenho que usar algo para infecção. Então, isso é uma avaliação. Saber escolher o produto. Então, para isso, eu estou o tempo todo falando de componente, 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 porque tu precisa aprender a entender para que serve cada componente. Então, pega as coisas que ele tem em casa, lê tudo. Para que serve isso, 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 isso? O tutor de alérgico, ele tem que ser píssico com bula. De comida, de petisco, de shampoo, de tudo, tudo, tudo. Porque tu tem que ter certeza que quando tu vai utilizar, tu pode lidar com um processo positivo ou um processo negativo. Mas tu vai estar tranquila, porque está ciente de que aquilo pode acontecer e tu já tem algo para fazer depois, tá? Então, a escolha desse produto. Então, a gente entende como é que ele estava, avalia a condição, escolhe o produto e depois a gente ajusta a frequência. Então, se ele está ruim porque ele está entrando em contato, a gente precisa lavar mais vezes. Porque a pele do animal que tem dermatite atópica, ela parece uma peneirinha, assim, toda furadinha. Então, imagina tu jogar um trigo numa peneira. Vai sair lá do outro lado, né? Então, isso aí é a pele de um atópico. Ela é desse jeito. Então, não só entra coisas, como ele perde componentes. Ele perde vitaminas, ele perde minerais, ele perde ácidos graxos, ele perde um monte de coisa. O ômega que tu está fazendo é maravilhoso para essa situação. Porque ele é uma fonte que ele não só não produz, como ele também perde o que ele consome. Então, o que tu está dando também, o corpo está levando embora. Agora,